E na região norte do estado também foi registrada uma morte durante a madrugada. Rodrigo Luiz Cardoso, de 23 anos, foi alvejado no município de Soledade após uma briga dentro de uma boate. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver os homens saindo do local. Neste momento, Rodrigo é baleado por um homem que aparece de roupa escura. De acordo com informações da Polícia Civil, o autor dos disparos teria saído do local e retornado armado. O assassino já foi identificado e está foragido. Rodrigo era natural da cidade de Lajeado.